No vídeo de hoje tem ideias pra você fazer e decorar a sua festa junina E o melhor, são ideias fáceis e bem baratinhas pra você gastar pouco e ainda arrasar Oi gente, eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Rick da Oi Amor E aê galera! E o que temos no vídeo de hoje? Hoje a gente tem uma voz diferente Que voz é essa gente? Voz rouca de dor de garganta Já tá muito melhor, mas eu vou tentar não forçar muito pra minha voz voltar ao normal o mais rápido possível Mas dá pra entender daí, não dá? Dá, dá pra entender pô E o que temos hoje, amor? Qual que é o tema? Festa junina! Gente, eu amo demais festa junina, sempre trago aqui pra vocês no canal Ideias e as de hoje Estão incríveis, tudo bem fácil e bem baratinho pra todo mundo poder fazer festa junina em casa Mas a gente não tá sozinha aqui no canal hoje, né amor? A gente tem uma collab Tem uma collab muito legal com o Felipe e o Douglas do canal Ele que começou É muito legal o canal deles, gente, eu tô deixando aqui embaixo o link na descrição É um canal praticamente geek Tem culinária, DIY, challenge Um monte de coisa do jeito que a gente gosta, né amor? Pô, culinária com geek Eles têm até curiosidade Tem, as comidinhas que eles fazem com os temas, gente É maravilhoso, vocês vão conhecer o canal deles Depois que acabar o vídeo aqui Vocês vão lá pra assistir o vídeo deles também Com ideias de festa junina Pra combinar aqui com o nosso canal, né amor? Pô, já gostei Ah, e hoje o que tem também aqui que vai ser muito divertido, amor? Ih, a Dani vai fazer eu passar vergonha Pegamos fotos nossas de festa junina antigas Pra vocês verem, então vocês não podem perder isso Mas já vamos começar com a primeira ideia que eu vou decorar, ó A parede de forma bem fácil Pra começar eu peguei um sisal Mas pode ser barbante ou qualquer cordão que você tenha em casa Daí peguei esses feltros estampados da Santa Fé com tema de festa junina Eles são bem coloridos e eu amo E vou cortar uma bandeirinha de cada cor pra colar ali no cordão Na hora de colar eu tô usando cola quente que ela seca na hora, gente Passo só uma linha ali em cima, bem próximo à borda E estico o fio aqui por cima até secar Depois é só virar a próxima bandeirinha e colar também ali no sisal E vai fazendo isso até o cordão ficar do tamanho desejado Deixando uma distância ali bem parecida entre uma bandeirinha e outra, tá? Separei essa parte e também peguei na internet alguns personagens e itens de festa junina Imprimei tudo em sulfite comum Recortei eles assim com uma borda toda em volta E foi só colar tudo isso daí na parede E pode usar fita crepe que não estraga, tá? E viu só, gente? Fazendo isso daí a sua parede já fica mega charmosa Depois disso eu ainda lembrei que eu tinha chapéu de palha aqui em casa E coloquei ali um de cada lado E ficou super legal, gente! Amei demais! E agora sim com a parede decorada já posso começar a montar a minha mesa, né? Peguei um pedaço de feltro verde e vou recortar nesse formato aqui do molde Que parece um sinal de mais meio diferente E comprei também esses tubetes pequenininhos de festa com a tampa verde É só tirar a tampa e colar bem no centro desse feltro, ficando assim Agora dentro do tubete você pode colocar confetes de chocolate ou balinhas amarelas Assim vão se parecer com milhos E é só fechar bem a tampinha Feito isso ali na lateral da própria tampa eu vou passar cola quente e colar pra cima essas pontas aí Como se fossem as folhinhas E aí pra finalizar eu peguei um pedaço de sisal e amarrei ali embaixo dando dois nozinhos e cortando o excesso Agora sim, tá pronto! São mini milhos super fofinhos pra decorar a sua mesa, gente! E funciona ainda como lembrancinha de festa junina Cada convidado pode pegar o seu milho e levar pra casa Ai gente, sério, eu gosto muito dessas ideias de comidinhas decorativas E gosto muito de ensinar pra vocês também E agora chegou aquele momento que você aí que tá esperando que a gente falou lá no começo do vídeo De ver foto nossa de festa junina Cadê, amor? Ih, já tô com vergonha Ai, achei um pouco aqui pro lado pra galera ver também Essa daí é quem? Ixi Olha, gente, que bonitinha! Olha como era loirinha essa franjinha aí não é do chapéu, gente Essa franjinha minha, a única coisa fake é a trancinha Agora essa franjinha minha era muito, muito, muito loira, muito bonitinha, olha só Com pé torto Por que que eu tô com pé torto? Eu devia estar dançando festa junina Tem mais uma, eu ainda menorzinha Esse daí é você, amor Não Esse daqui é meu irmão mais velho, gente A minha mãe escreveu o Tonho no chapéu dele E pôs eu com o vestido de quando eu era bebê Que ó, tá mostrando tudo ali Mas ó, que bonitinho, ó que fofinha Não dá pra ver direito essa porque a foto é muito antiga Tá preparado, amor, pra essa foto que eu vou passar agora? Eu já conheço, a galera que vai ver agora é eu Esse aqui é o Rick, não tinha dele pequenininho, né amor? Não, só grande Ai, que bonito Eu já tinha o quê? Uns 14 anos aí Foi por isso aqui que eu me apaixonei, gente Ó, que coisa bonita Você era magrinha, amor? Tava, tava passando fome Fez a sobrancelha, fez o bigode, arrumou o dente Amor, tá lindo demais Não foi por isso que eu me apaixonei não, gente Mas ó, essa pessoinha aqui, Rick Ardonese Bem diferente, né amor? Do que você era Mas eu amei rever essas fotos aqui, gente E se vocês gostam de ver coisas diferentes Assim, foto nossa de quando é criança com tema Comenta aqui embaixo que a gente pode trazer mais vezes, né amor? É, não sei não, hein? Vamos trazer E vamos pra próxima ideia Pra essa ideia eu vou usar juta Que é esse aqui, gente Conhecido também como saco de batata Cortei uma tira de mais ou menos 12 por 30 centímetros E vou colar as laterais desse jeitinho aqui Com cola quente mesmo Assim vai virar um saquinho E é só cortar os excessos pra deixar a lateral ali bem retinha Aqui dentro eu vou encher com doces Que são comuns em festa junina Como pé de moleque, paçoca e docinho de leite Na hora de fechar é só amarrar a boca ali com um sisal mesmo E eu deixo a ponta dobradinha desse jeito aqui Ficou super fofinho Chegou a hora de decorar esse saquinho de doces, gente Com cola quente eu vou colar esses dois olhinhos para artesanato E aí peguei um pedacinho de EVA laranja E cortei um triângulo assim meio tortinho mesmo E colei ali pra ser o nariz A boca do espantalho eu vou fazer com tinta relevo rosa Começo fazendo o sorriso E depois um monte de risquinho Como se fossem costuras na boca do nosso espantalho E tá pronto! Você já pode fazer um monte desse aqui E esperar secar pra decorar a mesa A quantidade você pode fazer de acordo com os convidados Que você tem pra sua festa Assim cada um vai levar um espantalho com doce pra casa E com isso, gente, a mesa vai ficar bem cheinha de decoração Cheia de espantalho surpresa Amei muito! E olha que fácil essa ideia Eu imprimi esse molde aqui com três quadradinhos simulando madeira E uma etiqueta escrito lenha Feito isso, é só recortar tudo pra montar o nosso kit lenha Você vai precisar também do chocolate batom E vamos enrolar um dos quadradinhos em volta do chocolate Ali na ponta você vai passar cola E grudar desse jeitinho aqui Mantendo ele fechado Mas a cola só fica no papel mesmo, gente Pra ficar fácil de tirar o chocolate aqui de dentro, tá vendo? E que fique também assim, parecendo uma lenha Agora é só repetir mais dois chocolates desse jeitinho aí Enrola um, enrola dois, enrola três E já temos o que precisamos pro nosso kit Três chocolates, três toquinhos Agora eu vou juntar eles três e amarrar com sisal Nesse formatinho ficou super fofinho Então dei dois nozinhos ali em cima na ponta E corto o excesso do sisal E aqui na frente com cola quente eu vou colar a etiqueta lenha E tcharam! Tá pronto! A cara da festa junina, não é, gente? Lenha pra colocar na fogueira E esse aqui também você pode fazer quantos quiser E colocar ali na mesa pra decorar Junto com toda aquela comida boa de festa junina Que a gente ama, né? E antes de ir pra próxima ideia Eu já quero o que, amor? Joinha! Deixa o seu joinha aí se você tá gostando do vídeo Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Porque toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui Se tiver com o sininho ativado Vai apitar aí no seu celular Você vai vir correndo assistir o vídeo novo E agora vamos pra próxima ideia Que também é bem facinha Pra essa ideia você vai precisar fazer pipoca Hum, eu amo cheiro de pipoca E vamos colocar essas pipoquinhas aí em saquinhos Eu comprei eles assim transparente E fui enchendo ali até a metade Ou um pouquinho mais Feito isso é só amarrar a boca ali com um sisal ou um barbante E bora repetir toda essa pipoca em um montão de saquinhos Pra espalhar pela festa Separa isso daí e vamos para o próximo passo Eu vou usar pedacinhos de EVA branco Peguei retalhos que eu tinha aqui em casa mesmo Depois imprimi em papel adesivado essas cabeças fofíssimas do senhor e senhora ovelha Recortei com uma pequena margem branca ali E colei por cima do EVA Depois disso é só cortar também o EVA com uma sobra um pouco maior E olha só como ficou bem fofo, gente Separei as cabecinhas e peguei novamente o saco de pipoca Decidi cortar o excesso de plástico ali em cima E vou colar a cabeça ali embaixo Dá pra colar com cola normal Ou a dupla face que cola na hora E tcharam! As pipocas ficam parecendo o corpinho de ovelha, gente Todo cheio de lã, não ficou legal? Eu amei! E tá aí mais uma ideia super fácil e bem baratinha pra encher a mesa com pipocas Pra fazer essa ideia eu vou usar EVA bege E vou disponibilizar pra download essas tábuas aqui Super fofinhas que eu imprimi em papel adesivado Pra facilitar eu já cortei o EVA no mesmo formato Um pouquinho maior com um furinho ali no meio Depois também recortei a imagem da tábua E faço o furo do mesmo jeito ali com o furador Agora é só colar isso daí bem centralizadinho ali por cima do EVA E olha só, gente, miniatura de tábua de carne super fofinha Ah, gente, o ideal é fazer separado assim Porque se você colar e furar depois o corte fica muito estranho E em cima dessas tábuas aí você pode colocar doces típicos de festa junina Já abertinhos assim mesmo pra pessoa ir pegando e comendo Como se fossem brigadeiros, sabe? Eu coloquei paçoca e pé de moleque, que eu amo E depois foi só espalhar pela mesa pra decorar E em uma das tábuas a gente fez até um teste colando um lacinho Ficou super fofo também, né? Tá aí mais uma ideia pra você, faz como preferir E eu achei uma decoração super diferente essas miniatábuas aí Ficou super demais, amei de verdade E esse é aquele momento que eu quero saber se você tem Instagram Se tem Instagram, já me segue Se não me segue ainda, ó É Dani Martinez Tudo Junto, do jeito que tá escrito aqui na tela Vai lá que tem vídeo novo todo dia Tem também stories, gente, mostrando por detrás os bastidores Quando a gente viaja Tem sempre coisa diferente, né amor? Eu gosto, hein? Não esquece, é Dani Martinez Tudo Junto Vai lá me seguir e agora vamos pra próxima ideia E eu fiquei aqui pensando em algo gostoso Que não seja caro e que dê pra fazer tipo bandeirinhas Pensei então no pastel Comprei a massa e mussarela, gente Posicionei elas assim em cima da minha tábua E dividi da seguinte forma O queijo em quatro partes E com esse pedaço aqui da massa eu fiz três fileirinhas Usando uma faquinha mesmo Lembrando que crianças, essa parte deve ser feita por um adulto, ok? Feito isso, peguei ali a mussarela Dobrei desse jeitinho Coloquei ali no centro da massa E dobrei ela ali, juntando ponta com ponta E repeti o mesmo com as outras duas partes Ficando assim já três pastéis Pra finalizar é legal arrumar as laterais Cortando desse jeitinho aqui pra ficar bem retinho E ali embaixo você corta desse jeitinho Fazendo como se fosse uma bandeirinha de festa junina E pode fazendo um monte de pastelzinho assim, gente E fica super fofo E pra ele não abrir eu uso o garfo Vou apertando assim desse jeitinho em toda a volta E essa parte do garfo, gente, eu aprendi ainda pequenininha com a minha mãe E super combinou com a festa junina, né? Parece costura Feito isso, é só fritar os pastéis de bandeirinha E olha só o resultado, gente Eu amei muito! Agora já pode decorar a sua mesa como preferir Eu coloquei nesse topo que eu tinha de uma outra festa junina que fiz Só coloquei o papel toalha ali embaixo E decorei assim Hum, mega delícias pra sua festa! Tô aqui já com a minha mesa de festa junina, gente Prontíssima! E além disso daí que eu ensinei hoje Claro que você pode colocar outras comidas típicas Pra lotar a sua mesa e deixar bem recheada de comida Não pode faltar na minha mesa Bolo de milho, canjica, maçã do amor Pamonha, quentão Hummm! Deu até fome aqui, gente Que mesa deliciosa, né? E ela assim com tudo isso decorada Vai chamar a atenção de todo mundo Ah, e não esquece Se você usar alguma ideia minha pra fazer a sua festa em casa Possa lá no Instagram com a hashtag Dani é o que fiz que eu vou ficar de olho E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Ficou super legal Eu amei fazer essas ideias super fáceis pra festa junina Me conta aí qual foi a sua ideia favorita E quero saber também o que você mais gosta de comer em festa junina O que não pode faltar No meu não pode faltar maçã do amor E não sei, amor Eu gosto de maçã de amor Mas eu acho que eu prefiro milho Prefere milho? Mas milho dá pra comer qualquer dia do ano Ah, maçã também Me conta aí qual a sua comida favorita Que eu quero saber E não esquece de ir lá no canal Ele que começou do Felipe e do Douglas Que tem mais ideias de festa junina Pra complementar a sua festa em casa Mais algum recadinho pra galera, amor? Quero agradecer a galera Muito obrigado pelo carinho de sempre Obrigado pelo joinha de quem já deixou Super beijo pra vocês Nós vamos ficando por aqui Beijo pra todo mundo Tchau, tchau 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 Tchau